Olha, o Provopar Londrina realiza neste sábado mais um Bazar Social, culpa tua, viu, Evandro? Será às 10 da manhã, às 2 da tarde, na Avenida JK 2882. Haverá promoção de con... de con... conunto? O que é isso daí? Hã? Tá bom, de lingerie por 5... deve ser conjunto, mas se colocar um N no lugar do J, como é que eu leio daí? Não tem como ler. Conjunto de lingerie, viu, Evandrão? 5 pila. Conjunto de lingerie. 5 reais. Ó, meias por 2 reais o par. É barato, né? 2 reais o par. É muito barato, cara. Pô, eu vou lá, hein, Provopar de Londrina realizando esse evento, hein? Ó, também serão vendidos produtos aprendidos pela Receita Federal e doados à entidade. Mais informações pelo telefone 33 24 23 97. Loterias, boa sorte pra você que apostou. Eu tenho que fazer as minhas apostinhas de novo lá. Olha aí a quina. Concurso 3.456. Os números sorteados foram 08, 17, 33, 36 e 75. Houve um ganhador, esse tem direito a um prêmio de 520 mil reais.